Bem-vindos a mais um vídeo da série sobre raízes da antropologia, falando sobre animismo e fetismo, esses conceitos que praticamente fundaram os estudos antropológicos lá nos seus primórdios. Se vocês não acompanharam os vídeos anteriores, sugiro que assistam para que a gente possa conseguir avançar na discussão. É claro que nenhum vídeo pressupõe que a pessoa tenha assistido os restantes, mais os anteriores, mas é legal. Quem quiser se aprofundar e entrar um pouco mais na discussão, sugiro que assista os vídeos anteriores. Pois bem, a gente já falou de Tyler, a gente já falou de Fraser, a gente já falou de Miller. E aí chega um determinado momento em que, lá para o século XIX, entra em cena o Marcel Mauss, que vai ser o primeiro sociólogo ou antropólogo, difícil conceituar porque ele era basicamente as duas coisas, primeira pessoa a, de fato, questionar um pouco dessas ideias de fetismo e de animismo. Mauss, ele vai tratar esses temas como um problema de uma tradução errada, uma tradução errônea, uma tradução ruim, que os antropólogos fizeram nas suas devidas épocas. E aí, fica fácil da gente perceber como, a partir de Mauss, a noção de fetiche, ela passa a ser entendida como preconceito e ignorância colonialista. Tudo aquilo que a gente já discutiu, né, esse racismo epistêmico, esse apagamento das cosmologias, dos modos de ver, de viver, de pensar, tudo isso ganha, a partir da análise de Mauss, um degrau a mais, assim, nessa discussão. Não que Mauss tenha acabado com todas essas práticas, mas ele começa a questionar, né. E aí, surge um grande problema, para a antropologia e para a sociologia também, que é a ideia da abrangência conceitual. Em outras palavras, até que ponto um conceito, ele é abrangente para explicar outras realidades. Já que a antropologia se via, nessa época, na obrigação de explicar os fenômenos culturais, e tinha essa pretensão, né, de entender, digamos assim, o universal dentro do particular, questiona-se se seria desejável que uma determinada classe de objetos, por exemplo, que a gente pode pegar a ideia de fetiche, que são objetos que os nativos viam para além da ideia de objetos, eles não viam como a gente vê a ideia de um objeto. Será que isso, então, era importante para entender a forma como os antropólogos definiam a noção de fetiche? Ou seja, será que a ideia de fetiche, ela poderia, de fato, ser estendida, ou não, para pensar a relação com objetos em outras realidades etnográficas, em outros povos, outras culturas? E, de fato, será que a ideia de fetiche nos ajuda a pensar, enquanto antropólogos, sobre essas relações com os objetos? Então, essa é uma questão que Moos vai colocar, né, e aí ele vai falar, não, olha, fetiche é um mal-entendido, é preciso subverter essa noção, a fim de pensar outras causas e consequências desse grande equívoco colonial, né, E aí ele vai olhar, então, para trocas de objetos, né, para outras, ele vai continuar interessado nessa questão do objeto, mas ele vai partir para um outro setor aí da sua análise. Já o seu tio, o Durkheim, ele vai continuar no estudo da religião e expressar os seus argumentos basicamente em termos um pouco diferentes do que os antropólogos falavam, no sentido de não entender essas questões enquanto funcionais, mas ele vai trazer a ideia do simbólico, né, os termos simbólicos para explicar a relação com os animais, através do totemismo, então, através de ideias como metáforas, processos simbólicos de simbolização, o Durkheim vai explicar o quanto a realidade vivida e concreta por um determinado grupo social se expressa através desses símbolos, né, o que ele trata nas formas elementares da vida religiosa quando ele estuda o totemismo e a ideia do totem, antes de tudo, como um símbolo, uma expressão de algo mais, ou seja, não fica plasmado naquela ideia de que o objeto é isso e ponto final. E do que o totem seria símbolo? O totem seria símbolo do clã, né, a representação do social de algo maior, de algo superior, da coletividade, condensada na simbolização, na significação do totem animal ou vegetal. Ou seja, o que o Durkheim vai trazer para a discussão é essa ideia da superioridade do social e como isso se firma através de meios simbólicos nas relações tanto dos humanos entre si quanto do que a gente chama de humanos com os não humanos, sejam objetos, animais, fenômenos naturais, etc. Essa ideia de representação, então, começa a ganhar força a partir de Durkheim e o Durkheim vai dizer que a ordem social, a sociedade, ela tem todo o interesse em manter, em reforçar esses símbolos, essas simbolizações, porque é assim que a sociedade se sustenta, é assim que a sociedade se impõe sobre os indivíduos. É nesse sentido que o Durkheim vai substituir a ideia de animismo, né, pela sua própria explicação. De qualquer forma, daria para a gente refletir sobre essa explicação do Durkheim, porque, mais uma vez, o que está pressuposto aí? De que os nativos, eles não falam a verdade sobre o que constitui a sua realidade, mas, na melhor das hipóteses, eles se expressam por meios de metáforas que serão interpretadas e traduzidas e decodificadas pelos antropólogos. Ou seja, por trás daí a gente poderia pensar que existe uma certa incapacidade destes povos para distinguir uma metáfora da realidade. O que está por trás desse argumento aí é que talvez esses povos fossem incapazes, vejam só, de distinguir metáfora de realidade. Só os antropólogos, os europeus, seriam capazes disso. Então, novamente, a gente volta para essas questões de epistemologias apagadas e de sufocamento desses outros modos de pensar, coisa que não vai ser muito diferente ao longo do século XX com outros antropólogos. A discussão sobre religião continua, e sobre essa relação entre mundo espiritual, mundo material, mundo natural, mundo astral, continua a partir dos estudos de Evans Pritchard sobre os Neuer, que, de alguma forma, contribui para conduzir a antropologia para um outro lado, além desse dogma de religião enquanto uma ilusão ou uma metáfora, como diria Durkheim. Só que Evans Pritchard não conseguiu, de fato, desviar dessa armadilha de reduzir as crenças espirituais dos povos que ele estudou, no caso, os Neuer, a uma ideia de significado e função social. Ou seja, o resultado disso é que, novamente, o animismo acaba deixando de ser o que ele tem que ser para se tornar uma concepção errada da realidade. E, novamente, quem teria a concepção certa? Os antropólogos. Ou seja, há autores que vão dizer que, por isso, a ideia de animismo não é levada a sério. O que seria levar, de fato, a sério a ideia de animismo? Seria deixar os povos falarem e explicarem a si mesmos, explicarem as suas construções. Para além de Evans Pritchard, a gente vai ter, mais recentemente, os estudos de Tim Ingold, que também tem esse anseio de superar essa divisão mais cartesiana entre mente e mundo, como dois domínios da realidade totalmente diferentes. E ele vai focar muito nas práticas da vida cotidiana, como base essencial, a partir das quais é possível observar e entender a fundação das representações mentais. Ou seja, ao levar a sério essas experiências reais do dia a dia, dessas pessoas que estão praticando, simbolizando, criando relações através dos objetos, é possível, então, analisar essas crenças de uma maneira compatível com os relatos dos próprios povos estudados. Ou seja, tem que se basear na prática, tem que se basear na experiência cotidiana com animais e com coisas, através dessas novas formas de enxergar e dessas outras formas de fazer trabalho de campo. Ao invés de ficar fazendo abstrações e contemplações que nada, de fato, agregam e não dialogam com o pensamento daqueles que a gente estuda.